Pois é, mas é que Eu também não sei se eu quero É isso que você falou, saiu na agenda lá A vibe inclusive é essa Saiu um episódio pra falar de Prefeitura de São Paulo Outro também, e outro pra dar uma aliviada Tá ligado? Quem? Um Igor Semana passada que foi o Retrasado, que foi o Lúcio Mauro, mesma vibe Eu adoro ele, cara Porra, ele é maneiro pra caralho Uma vez eu postei um vídeo no Instagram imitando o personagem dele na escolinha do professor Raimundo Aí eu marquei ele Ele riu pra caralho, o Aldemar Bigaro, tá ligado? Que ele fazia imitando o pai dele Maneiro, eu gosto dele, cara Eu fui no show dele que ele voltou a fazer Ele e o Bruno falando sobre os pais dele Verdade Maneiro também, e se eu não me engano eles estavam no Rio E vieram agora pra São Paulo, vale a pena Maneiro Galera que curte aí o... Inclusive gosta do Chico Anísio Também tem uma reflexão, cara, tudo tá... Tudo vem pra internet, né? Até no show dos caras lá, a gente comentou aqui durante o show deles Do programa com o Lúcio Que é... leva tudo pra internet Tá ligado? Como é transicionar um cara como eles pra internet Porque eles cresceram na TV, né? Então, e assim, também é comédia E sabe uma parada interessante? Que eu fui... quando eu cheguei lá eu não sabia muito bem o que esperar Porque a última vez que eu tinha... as várias últimas vezes que eu fui ao teatro Foram pra ver shows de stand-up, tá ligado? E aí eu fui ver um show que não era um stand-up, mas era de comédia E é interessante como é muito diferente, cara Sim Mas tu gosta de atuar, que tu disse, né? Gosto Tu já fez curso de teatro pra, de repente, brincar nessa área? Então, é uma coisa que eu vou fazer no que vem Já tava vendo pra fazer Vou começar a fazer no que vem Porque é uma coisa que eu tenho vontade de... De atuar, de fato Do nada, assim, tá É... Tu não é bem do nada, porque você falou que tinha vontade Mas da onde que surge essa... Quem foi que te deu esse start aí pra tu, de fato, fazer o curso de teatro? É que agora tem a possibilidade, né? Agora tu já tá no circuito, de certa forma É, e cara, já... Tipo, tem muitos anos que eu já penso em fazer Porque toda a galera que me conhece, assim, família, amigos Eles sempre falam, cara, tu tem mó... Ver artística, assim, cara Você tem que trabalhar com alguma coisa disso e tal E aí... Só que o curso é caro, não sei se tu já viu É caro, não é barato É caro Tu vai fazer aonde? Qual que é o curso maneiro que tem lá? Cara, no Rio tem um muito bom, que é o tablado Só que se eu mudar pra São Paulo, eu vou fazer algum aqui É, entendi O tablado é legal Tem várias referências do humor que fizeram lá O Eduardo Sterbis e o Fernando Caruso São dois caras que eu adoro, fizeram lá Então... É, porque dá pra tu... Bom, se você gosta de atuar Então tem as oportunidades de, sei lá, teatro, né? Que tu já tá no circuito Sim Mas tem também a internet Que tu também já tá no esquema, né? Sim Mas não deve ser muito simples também de... Produzir um filme, né? Pra internet Cara, eu gosto muito do Jim Carrey, cara Sou muito fã dele Do estilo dele de filme, tá? Um cara que... No qual eu me inspiro muito, assim Eu gosto muito dele Tu gosta das caretonas? É Pô, e o que tu achou quando ele foi fazer um filme mais sério? Tais falando de qual filme? Acho que o 20 e alguma coisa 23, acho que é o nome do filme Já viu esse filme? Pô, esse não, irmão Esse eu nunca vi, não Tu já viu algum outro filme que ele tá... Não tá fazendo comédia? Putz Cara, acho que eu vi... Caraca, aquele que é ele e uma mulher Pô, não é o show de Truman, não É um outro O Brilho Eterno de Uma Mente Cinema O Brilho Eterno de Uma Mente Cinema Acabou, o filme não entende porra nenhuma Eu fui ver Debilhoyd, que eu consigo Debilhoyd, eu entendi... Não entendi nada, mano Filme confuso Pior que aquela série Dark Entendi porra nenhuma Acabou, eu falei Vamos ver Debilhoyd, que tá no meu entendimento Que é melhor Debilhoyd 2? Vi um e o 2 várias vezes, irmão Sou apaixonado naquele filme Não, o 1 eu entendo ver várias vezes O 2 é meio ruim, né? Pô, gostei pra caralho do 2 Pra caralho, porque é mais... É mais... É ridículo Gostei muito do 2, velho Nossa, o 2 é ridículo Capaz que ele tá na bicicleta, assim O cara atrás dele, ele assim Roçando o cu no cara É muito bom, velho É muito bom Eu choro de rir vendo aquilo O primeiro é muito bom, caramba Eu sou apaixonado em Jackass, tá ligado? É o tipo de coisa que eu curto ver Jackass Jackass é genial, velho Eu vi ontem várias cenas do Jackass Já viu aquele filme Que o Johnny Knoxville fez Que é o Bad Grandpa? Não Já viu? É Porque o Johnny Knoxville O chefe lá do Jackass Ele faz várias vezes Várias cenas vestido de velho E aí eles tiveram a ideia genial De pegar ele Um garotinho Sei lá, uns 10 anos de idade E botaram eles pra atuar Passando por vários lugares dos Estados Unidos Tudo com câmera escondida E eles fazendo várias merdas na rua Aleatória, assim, sabe? Cara, é genial Você caga de rir É muito bom, filho Muito bom Esses caras são impressionantes Não é só nem a cara de pau deles Lembra do Party Boy? Sim Party Boy é bom demais, né? Caralho Puxa a roupa e fica só com uma gravatinha e uma cueca Mas porra, eles também são malucos, mané Eu já vi os caras bebendo peixe de um aquário Sim Porra, no último Jackass Eles amarraram... Tem um cara lá que eles sempre... O último Jackass é de quando? Acabou o Jackass faz um tempo, eu imagino Acho que é de 2022 ou 3 o último Sério? É, 2022 ou 2023 o último É muito bom, cara Cara, tudo véio, se matando Caralho Cara, eles pegaram um cara lá Que ele... Eu não lembro o nome dele agora Mas ele sempre se foge com coisa de arrancar dente É o que amarraram na Lamborghini um fio dental E puxaram Mano, botaram ele sentado numa cadeira Tipo, seria uma cadeira elétrica Botaram ele sentado numa sala Com a coleira que dá choque em cachorro que late E falaram assim A gente vai fazer um jogo da verdade Que você vai tomar choque se você mentir Beleza No meio do jogo, o cara amarrado Veio o Johnny Knoxville Entupiu o cara de mel E botou uns pedaços de salmão no saco dele E abriram uma porta Veio um urso pardo, mano Começou a lamber o cara E o cara gritava Tomava choque É muito escroto, velho É muito escroto Caralho, moleque Depois vê, cara É muito bom esse último É muito bom E entrou uma mulher na equipe também Mulher loucona faz stand-up também Tem uma galera nova Tem uma galera nova Pô, um urso pardo Aí perderam a linha Moleque, tinha toda Muita chance de dar merda Muita chance de dar merda Muita chance Esse filme é muito bom, cara Esse último Eu curti pra caraca E eles fazem umas coisas bem nojentas também Com maquete, né Com cocô e tal Tá ligado? Penta o pau de cara de verde Vira um dragão na maquete Aí o câmera filma O cara tá deitado embaixo da mesa Com o pau pra cima Os caras mexerem no pau com nylon, mano Porra, é muito bom, velho E essas coisas peladas É sempre o Steve Owl Já reparou? É sempre ele Ele é o pior Sanguessuga no saco É sempre ele É muito bom, mano Ver isso Caralho, cara Que doideira Caralho É por isso que tu se diverte Então Tu é desse que gosta de ver Vídeo dos outros tomando tombo na rua Adoro Tem uma página que eu sigo Chamada Kids Getting Hurt É só criança caindo, mano Muito hilário Porque é por isso também Que nenhuma escola me contratou Tá? Mais um motivo Mas é muito bom, cara Muito bom Criança caindo engraçado Criança caindo engraçado Criança caindo engraçado